Fiquei com essa sensação mesmo, Tandia, as minhas entraram cegas, quando abriu 11, é um daquela, ah, tá fácil demais. É, aí começa até a sorrir e tudo, boa bola, mas é importante estar concentrado, focado, quanto antes acabar é melhor. Aí a Fofão no saque, o passeio quebrado, a bola veio de graça, lá de trás, Paula pequeno, aí a Fofão chamou a bola de saída, pra Sheila, a deixada, trabalho de recuperação do time mexicano, duplo do Brasil, essa não passa ali de jeito nenhum. E essa vem de graça de novo, agora sim, a Fofão vem bola no meio, e a Mariana bateu, e a Fabiana bateu pra fora. Elas não saíram no tempo, não saíram no tempo certinho da bola, não é como ela chega... A bola ficou um pouquinho curta, né? É. E essa é a terceira bola que a Fabiana bateu e não fez o ponto direto, ela tá tendo uma dificuldadezinha. Verdade, três bolas seguidas. Não saiu inteiro o passe da Érica, vem a Sheila, solta o braço direto pra fora, é ponto do México. É o décimo ponto mexicano, 18 para o Brasil, 10 para o México. Depois daquele momento aí que o Giovani falou, tava 11 a 1, eu repito. Dali pra cá, tá 9 a 7 pro México. Aí a Fofão. Agora sim, pra botar a casa em ordem e as coisas dos seus devidos lugares. Subiu a Sheila e soltou o braço, parecia o Giovani ou o Tandio batendo dali. Soltou o braço e botou no chão. Décimo nono ponto brasileiro. Érica de novo no saque. A bola chegou pra Ortega, vem de graça. Érica. Só que eu vou relaxar aí, até nessa chegada dessa bola. Deixou de segunda, Fabi, bem pra Fofão, chamou de trás. Érica solta o braço, mas a bola vai pra fora. Saiu por um pouquinho. Ela veio voando lá de trás da linha dos 3 metros. E a bola acabou indo pra fora. Você falou muito bem, Galvão. O relaxamento mostra exatamente. A jogadora mexicana bate do chão, dá o tempo suficiente pra defesa aparecer. Ela não conseguiu aparecer. De novo aí. É mais um ponto do México, décimo segundo ponto mexicano. Daquele momento, eu repito, que o Giovanni se referiu ao 11 a 1. Tá 11 a 8 pro time do México. Em cima da seleção brasileira. Agora o vigésimo ponto do Brasil. 20 para o Brasil, 12 para o México. Mas é um relaxamento natural. O Brasil vai vencer naturalmente esse jogo. Vai ficar em primeiro lugar no grupo A. Então vai jogar a semifinal contra o segundo colocado do grupo B. Esse jogo será hoje às 7 horas da noite entre o clube e os Estados Unidos. Quem perder pega o Brasil. Depois de amanhã, na quarta-feira, às 3 da tarde, hein? Às 3 da tarde, no horário oficial de Brasília. Você, no Brasil inteiro, vai ter encontro marcado com as meninas do Brasil na semifinal dos Jogos Pan-Americanos. Aí começa a engrossar um pouquinho mais, né? Aí o bicho pega. Eu preferiria pegar Cuba numa semifinal do que os Estados Unidos. Estava guardando essa pergunta para mais para frente. Para fazê-la mais para frente. Mas você já respondeu. Fabiana no saque. A bola voltou de cheque. Trabalhou para o Lacheyla. Bateu em cima da Ortega. Mais um ponto do Brasil. 22º ponto brasileiro. Pela altura da Fabiana, Galvão, o saque, ela praticamente vai de cima para baixo. E aí dificulta muito a recepção. Está vendo a rede brasileira ali? Achei a de a Paula pequena. Olha só, Fabiana. A altura dela. 1,93m. Lá vem o duplo do Brasil de novo. Passou. Uh, a defesa da Fabiana. Fofão com o pé. Essa precisava ter voltado para a quadra. E está valendo, né? Então se você também não está assim tão ligado nas coisas do vôleibol, hoje o vôlei quer que a bola fique em jogo para você curtir. Então isso aí vale. Ela puxou com o pé. Se ela joga para trás, se ela consegue trazer, outra jogadora podia entrar e dar sequência no jogo. 22 para o Brasil, 13 para o México. Fabi. Para a Paula pequena. Um soquinho para o outro lado. Aí se armaram o bloqueio brasileiro. Bola baixa. Não tem como passar. Mas usou muito bem o bloqueio. Dessa vez. Agora é. Literalmente bateu para cima, né? Bateu de baixo para cima. Mirou a lâmpada. Olha lá. Se a Paula pequena não tira a mão, a bola vai lá na arquibancada. 22 para o Brasil. 14 para o México. A torcida não quer nem saber. Segunda-feira, 3 da tarde. Ginásio lotado. Faz a festa. Canta a torcida brasileira. A bola vem de graça. Fofão. Lindo lance. Belíssima jogada da seleção brasileira. Da Fofão. Usando a bola de meio. Levantando para trás. Para a entrada da Thaísa. Sensacional, Fofão. Porque ela fica paralela. A rede poderia ter feito o rede. Segurou com o termo. Bela jogada da Fofão. E a Thaísa vem e bate por cima dela. Aí o bloqueio brasileiro. Lá na bola de segurança. Toca no bloqueio. Fica na quadra do Brasil. Bloqueio da Fofão e da Thaísa. É a parte mais falha de passagem de rede e bloqueio. Dessa seleção brasileira. Onde elas encontram mais dificuldade para a marcação do adversário. 23 a 15. Dois pontos para o Brasil. Venceram o primeiro sete. Fabi. Fofão. Chamou. Lá na posição de saída de rede. Jogou como oposto. A Thaísa. E mais um ponto para o Brasil. Quase uma China. Uma meia China. Sim. A bola rá. É, rapaz. Só não é a China porque foi um pouquinho lenta, né? Eu poderia ser um pouquinho mais rápido. Ele não fez... Não houve o movimento da Thaísa de vir à frente e depois buscar a posição atrás. Aí, o set point para o Brasil. 24 para o Brasil. 15 para o México. Carol e Regiane na quadra nos lugares da Fofão e da China. Ele faz a inversão ali para aumentar a rede. A bola vai direto para fora. Fez a inversão que é normal no último ponto. Sobe a rede. Décimo sexto ponto no México. Tem mais uma chance agora para fechar o set. Aí a Carol usou no meio. Trabalhou mal ali com a Thaísa. Mesmo assim vai funcionar. Final do primeiro set. 25 para o Brasil. 16 para o México. Que acabou indo mais longe do que a gente pudesse imaginar. Tranquila a vitória brasileira. 25 para o Brasil. 16 para o México. Voltamos já já para o segundo set. Aqui no ginásio do Maracanãzinho. A casa do voleibol. Nesses jogos pan-americanos. Rio 2007. A Globo é mais Brasil. De meia-noite a uma? Não, peraí. Tem desconto nos dias pares. Terças e quintas. Terças e quintas. Só para estados com a letra P. É isso. Filha. Finalmente consegui decorar todas as tarifas de DDD, viu? Boa, sogrão. Mas eu não sou sua filha. É ela. E isso, a cabeça tá cheia com os planos que tem por aí? 31 simplificado. Você fala 31 minutos e paga um valor fixo. Sem se preocupar com horário nem distância. 6,90 para a DDD e 9,90 para a DDI. Simplicidade assim, só com 31. E assim, só com a letra P. O México foi um pouquinho mais hoje. Peço desculpas pela voz um pouco roca e falhando um pouco, mas isso é normal no dia seguinte de uma conquista brasileira de Copa América em cima da Argentina. Um chocolate daquele para cima da Argentina. 3 a 0 é para tirar a voz de qualquer narrador que seja tão apaixonado quanto eu pelo esporte e pelo futebol brasileiro. Então, desculpas, amanhã já deve estar no normal. Reflexo de uma grande vitória do Brasil. E que domingo, que domingo esse, Giovanni? Espetacular, vitória no vôlei, vitória no atacando, sensacional, futebol, chocolate do futebol. Matei mais, teve o seguinte, teve vitória, teve vitória no taekwondo, dupla vitória no vôlei, na Liga Mundial e no Juvenil. Tripla, tripla, porque teve o vôlei de praia em Berlim, foi campeão da etapa da rua. Então, que domingo foi esse de ontem? E teve ainda vitória lá no Mundial Juvenil de Atletismo. É. A Bárbara Leôncio, que veio de um trabalho, começou com um trabalho social em Caricica, espetacular, com o professor Sérvio. Paulo Serva, Servo. Paulo Servo. Espetacular o trabalho dele, olha o reflexo já aí. Um trabalho que começou de transformação social. Isso é o que a gente chama a importância do esporte na transformação social. Tem 15 anos de idade e foi campeã mundial ontem. A bola passa pelo bloqueio brasileiro, vai pro chão, é ponto do México. Dois para o Brasil, um para o México. Neste segundo sete. E o Zé Roberto manteve a formação que terminou o primeiro sete, agora de titular só sobrou mesmo a Fabiana. Ele continua aí com a Carol, vai dando o jogo para as meninas brasileiras. Taísa, trabalha ali pelo meio. Apenas a Fabiana. Nem ela tá aí. Nem ela tá aí na quadra neste momento. Quem tá na quadra brasileira agora é a Regiane. Então aí ele muda completamente o time. O time do Zé tem na quadra a Taísa, tem a Érica, tem a Regiane, tem a Carol e a Sheila. Colocou todo mundo pra jogar, né? Na hora dessa tem que aproveitar pra descansar um pouquinho também. Absolutamente todo mundo pra jogar. E a confusão tá valendo com o pé legal a Fabi. Essa foi bacana. A galera gostou. Outra vez fechou a Fabi. Carol botou pra cima, subiu a Regiane, botou no chão. É ponto do Brasil. E agora sim, vai voltar a Fabiana, que era a única que tava naquele momento. Não tava na quadra porque tava fazendo a passagem de fundo. A Líbero. Fabi tava fazendo a passagem de fundo ali da Fabiana. Taísa, a bola vem direto. Carol se atrapalha um pouco o time brasileiro. Subiu a Sheila, meio de lado. Usa o pulso. Bota a bola pro outro lado. Lá vem o duplo do Brasil. A bola passa. Entre a Sheila e a Fabiana. Vai pra quadra e é ponto do México. Quatro para o Brasil, três para o México. Galvão, legal foi ver todo mundo no banco brincando com a Fabi quando ela fez o rodízio com a Fabiana. Por conta da defesa com o pé. Pra quem não sabe, ela tem mais habilidade do que muito homem com a bola, viu? É. A Fabi, a Líbero do Brasil. Foi uma forma bacana pra que os atletas que tem habilidade, como a Fabi e tantos outros casos do Serginho. O Serginho não é jogador de futebol porque não quer. Exatamente. Mas antes do jogo tem um show a parte dele, né? É. De controle de bola. Mas é o caso de que são atletas extremamente habilidosos, mas que pela falta de altura estariam fora do voleibol. Então com a criação do Líbero... Olha o ponto do Brasil! Na bola de cheque pra Fabiana. Com a criação do Líbero eles passam a existir. E pra dar ritmo de jogo também pros grandões hoje em dia, que cresceu muito o nível dos atletas de vôleibol. Então pra isso, pra botar um ritmo, um passe o tempo inteiro na mão, é importante um Serginho, por exemplo. Seis para o Brasil, três para o México. Mexicano. Ortega. Outra vez, chamou a bola de saída de rede. Vem a Carol na entrada. Regiane fica no bloqueio. Tentou a Fabi, tentou também a estrela. Começa a funcionar o bloqueio mexicano. Espetacular a participação da Fabi. Tá bem ligada no jogo. Já defendeu três ou quatro bolas difíceis. Ser Líbero é uma... É preciso arte, né? Aí o passe da Erika chegou bem pra Carol. Agora sim a China. A bola bate no bloqueio, vai pra fora. A Fabiana que deixa a posição de centro. Pra vir bater na posição do oposto. Passando por trás da levantadora. Usou o bloqueio, sétimo ponto do Brasil. Aí a Regiane entrou no grupo na última hora. O saco dela fica na rede. A Jaqueline foi cortada preventivamente porque foi pegando o doping nas finais do campeonato italiano. A alegação dela de que usou um remédio seria pra celulite. Por questão de vaidade. Aí o toque bonito, o toque da Sheila. Bonito o toque com visão. Com visão de jogo. Marcando o oitavo ponto do Brasil. Oito para o Brasil. Cinco para o México. É o segundo sete. E o Brasil assim vai se classificando para a semifinal. E depois de amanhã vai aguardar adversário. Ou Estados Unidos. Ou Cuba. Rio 2007. A Globo é mais Brasil. Jogos Pan-Americanos 2007. Oferecimento Oi. Caixa. Petrobras. Sadia. Olímpicos. E cerveja Sol. Oito para o Brasil. Cinco para o México. Repetindo que infelizmente a notícia. Por exemplo, a Nath Lacombe deu. Agora pouco que nenhum de nós queria ouvir, né? A Dayane Santos sem condições físicas. Um problema no tornozelo. Não vai mais participar dos Jogos Pan-Americanos. O sonho da medalha. E todo o povo brasileiro. Todo o torcedor brasileiro que queria ver a Dayane no solo. E não vai poder ver. Vai ter que esperar. O Mundial. De setembro. Que é logo aí à frente. Que o Mundial classifica para os Jogos Olímpicos. Então o sonho de medalha fica mais uma vez adiado. E vai para a Olimpíada de Pequim. Aí o trabalho da mexicana. Ortega. Chamou. A bola. De saída de rede. Ela nem toca no bloqueio brasileiro. É ponto do Brasil. É o nono ponto do Brasil. Veja só. Ela foge do bloqueio. Procura a diagonal. A cheira se abaixou por ali. E mais um ponto no Brasil. Por incrível que pareça, Galvão. A equipe brasileira errou mais do que o México. São nove erros contra oito. E quase o décimo ali agora. A bola virou na fita. Lá vem o México. O bloqueio do Brasil. Agora sim funciona bem. Taísa cresceu ali. Ela junto com a Carol. A Taísa cresceu. Fez o bloqueio ofensivo. Marcou o ponto. Olha o detalhe aí. Um close aí. do Victor Rodrigues. De Porto Rio. O ato principal. 10 a 5 para o Brasil. Lá vem o bloqueio brasileiro de novo. E outra vez funcionando. Carol e Taísa. Uma vez a Taísa. Outra vez a Carol. E mais um ponto brasileiro. Carol que é a levantadora reserva. Mas ela é mais alta do que a Fofão. Na mão direita da Carol ali. Marcando o ponto do Brasil. 11 para o Brasil. 5 para o México. O Gonçalves Guerreiro. Faz mais um pedido de tempo. Para a seleção mexicana. Você estava dizendo ali. Vamos ver aqui. A altura. A Fofão tem 1,73. E a Carol tem 1,81. Uma diferença significativa. Para a bloqueio. Então é muito importante. Imagina agora. A execução dela no bloqueio. É a dificuldade da Fofão. Que tempo. Tem apenas 1,73. E um voleibol que vai crescendo. Cada vez mais a altura jogou. A média de equipe. Da altura do Brasil. Já chega a Fabiana com 1,93. A Thaís com 1,96. Então isso realmente é uma exigência. Do voleibol moderno. E olha que a Thaís aparece aqui com 1,98. Se tiver 1,98. É a altura. É a altura. Sua altura, Tandis. Exatamente. Está vendo como você é pequeno? Thaís é a maior jogadora. Que já passou pela seleção brasileira adulta. Na história. É o ataque do México. Fechou na diagonal. A Fabiana. Para tentar fazer a defesa. A bola escapuliu. Foi para fora. É ponto do México. 11 para o Brasil. O jogador da República Dominicana. E vem caminhando para um 3 a 0. Em cima da seleção mexicana. Depois. A partir de depois da manhã. Que as coisas se complicam. A semifinal será ou contra a Cuba. Ou contra os Estados Unidos. Regiane. Bateu de trás. Bola boa. Usou o fundo da quadra. Aprofundou a bola. Jogadora mais nova da seleção brasileira. E tem 1,89. Também não é baixa não. Olha a altura das jogadoras brasileiras. Com a Valeus. Que é até 1,90. Carolina é levantadora. 1,81. A Mari. 1,89. E a bola pequena. Com toda aquela capacidade que ela tem. Das atacantes é mais baixa. Tem 1,83. Mas tem muita impulsão. Aí a bola batida para fora. Não toca no bloqueio brasileiro. É ponto do Brasil. Já vão ter uma curiosidade do Maracanãzinho. Na parte do saque. E tanto no ataque. Foram feitos um amortecimento maior. Para segurar o impacto do joelho. Tem que atropelar agora. A Valeuska encosta nela. De segunda a Golieva. Levantou a Sheila. Com o ataque da Mari. Explorando o bloqueio. Mais um ponto brasileiro. Volta a pontuar o Brasil. Volta a fazer o placar andar. 10 Brasil.